treinamento físico aqui boa boa, todos os três, todos os três tá bem mais rápido, mais rápido explosão Guilherme beleza mais rápido, mais rápido, mais rápido isso, vamos, vamos, Matheus, vamos, vamos isso, Vitor vamos, 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 rápido boa, Rafael vamos, vamos, continua, continua, continua vamos, Caíque, vamos, Caíque mais rápido, mais rápido, o pico mais rápido beleza vamos, 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 Vitor isso boa, Lucas, isso aí, mais rápido isso, Manoel isso, Lucas isso, Caíque isso, Luiz Henrique parou, hein, Guilherme parou rápido, 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 acabando chegar, vamos chegar todo mundo pra tomar água isso isso vamos, mais rápido mais rápido beleza vamos, tá terminando, Lucas, vamos vamos, Bruno, vamos, Bruno beleza e aí, pessoal, pode tomar água lá, hein e aí